TAKANO Não espere perder Mas mestre O que é que eu devo esperar? Mestre Não esperem nada Nada mestre Nada mesmo TAKANO Muito bem, estão dispensados Podem ir É um grande prazer revê-lo O prazer é meu Já faz muito tempo que não o vejo, Kyo Mersan Em que posso ajudá-lo? Preciso pedir um favor Eu tenho uma dívida com você que nunca paguei Há quanto tempo mora aqui em Kyoto? Oito anos Com licença, Tanaka-san É muito agradável aqui É Tudo em Kyoto é agradável É E daí? Nada Eu conheço Tony e seu pessoal Não são pessoas honradas Mas não sequestrariam uma estudante americana Parece que Tony e Tony fizeram algum negócio juntos Parece que Tony mandou Tony levar algumas armas E Tony não entregou o carregamento E para dizer a verdade ele as perdeu Tony não acreditam nisso O dinheiro não interessa Ele também quer as armas Ele mandou sequestrar a filha de Turner e em quatro dias irá matá-la Esse homem, Tanner Ele é seu amigo? Muito Ele emprestou dinheiro para comprar a casa Kilmer para sua irmã Tchau 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 Tchau